Em nome da diretoria da APAI, nós estamos convidando a todos para participar dessa cavalgada que será realizada no dia 9 de setembro, com previsão de saída lá do CTG Porteira Branca às 9 horas da manhã. Então essa programação, os cavaleiros ainda vão destinar qual será a rota que eles irão fazer e a previsão de chegar para o almoço uma hora da tarde, será servido almoço para os cavaleiros e sairá vendido churrasco e bebidas. Toda a renda dessa cavalgada será destinada em prol da APAI, que está precisando de arrecadar recursos para melhorar suas instalações, a gente tem ajuda, parceria da Prefeitura, mas sempre tem algumas manutenções que a entidade tem que fazer. Então cada um que vier participar dessa cavalgada estará ajudando para a melhoria dos atendimentos nossos da APAI. Então eu peço a todos que venham, participam, tragam sua família, seus filhos e venham participar conosco e assim estará ajudando os nossos alunos. Pessoal de outros municípios que queiram participar, as informações, com quem entra em contato, como está essa questão? Então, aqui na Prefeitura tem o Polaco ou Josias, eles são também da diretoria, pode estar entrando em contato com eles e o Jirley, que é o presidente da instituição, também pode entrar em contato com o Jirley, que ele vai estar informando como se faz para estar participando. Está sendo convidados comitivos de Grandes Rios, Rosário, pessoal do bairro do Chicote, Rio do Tigre, todos que quiserem participar com suas comitivas serão muito bem recebidos por nós. Venho também, diretora, pedir para o APAI, ajuda dos comerciantes, empresários de nossa cidade que possam nos doar gado, carneiro ou qualquer tipo de coisa que possam fazer um leilão para no dia e no domingo arrecadar dinheiro. Tudo que nós conseguimos será bem-vindo, não é mesmo, diretora? Sim, a gente agradece. Qualquer colaboração da população, nós agradecemos. E já tem pessoas pedindo, já teve doações de leitoa, de uma nuvilha, que o João Paulo, que trabalha no Correio, está fazendo esses pedidos. E mais pessoas, vários voluntários que nos ajudam no dia da festa, que nos ajudam também com doações, então a gente agradece muito essas pessoas. Então, quem quiser nos doar alguma coisa, entrar em contato, pode ser comigo, com o Girley, com o Josias ou com a própria diretora na APAI, para doar a gente esse fogado, qualquer tipo de coisa, a gente vai buscar, a pessoa vem, se comunica com a gente, a gente dá um jeito de buscar. Para no domingo estar tudo certo, a partir do almoço, a partir da tarde, a gente fazer esse leilão para arrecadar mais recursos. Nós agradecemos a colaboração da Prefeitura, de todos os professores, funcionários, pais de alunos, que estão sempre colaborando com a nossa APAI. Então, o nosso agradecimento é de coração.